Nesta segunda-feira, é segunda-feira, a loja tá aberta, mas agora eu quero falar pra você. Na terça-feira, amanhã, você já sabe que é dia de promoção especial. E ó, já vou adiantar as promoções da terça, tá? Vou começar com... Posso bagunçar, viu, Guga? Vou começar com lençol avulso, casal, arco-íris, que esse é do grande. Dá pra cobrir o marido e a mulher. Vai pagar sabe quanto? Você vai pagar R$ 11,90 no lençol casal avulso, arco-íris, que é uma marca própria das lojas Imperador. Vamos embora! Agora, pra você que tá programando aí os looks pro São João, tecido de cetim de seda com brilho, daquele que faz qualquer look junino ficar lindo, várias cores, você só vai pagar R$ 5,50 no metro, tá? Não pensa que acabou por aí, não. Vou pro plástico, amiga, pra você deixar a sua mesa sempre limpa e arrumada. O plástico térmico, pode botar o prato quente aqui, que não vai derreter. Você vai pagar no plástico térmico estampado, com várias estampas lá, sabe quanto? R$ 9,90 o metro. Você não tem desculpa pra não deixar a sua mesa arrumada nesse São João, viu? Tem cada estampa lá, uma mais linda que a outra. Quer arrumar mais a casa? Vamos pro jogo de banheiro, colega! O jogo de banheiro que você já sabe que é um sucesso também com várias modelos, várias cores pra você fazer de acordo com a decoração aí da sua casa. As três peças, você vai pagar R$ 18,90. Só na terça-feira, nas lojas Imperador. Peraí, que só pra terminar eu vou falar da capa pra cadeira. Essa daqui é top, viu? Porque ela é toda em malha. Capa pra cadeira em malha, pra você cobrir a cadeira inteira assim, ó. Nada de ficar com ela suja, rasgada. Que aqui você vai pagar só R$ 18,90 em cada uma, com vários modelos. Tem lisa, tem estampada, você vai fazer de acordo com a sua decoração. E na terça espetacular, você já sabe que você vai encontrar todo o setor de tecidos em promoção. Só nas lojas Imperadoras mais barateiras do Nordeste, no Parque Solon de Lucena. Super fácil de achar. Loja aberta hoje. E aqui já falei pra vocês as promoções de amanhã da terça barateira das lojas Imperador. E aí, é o seguinte, eu já cheguei na hora de fazer o meu...